Você sabia que existe um indicador que antecipa a tendência antes mesmo dela acontecer, seja de alta ou de baixa? É isso mesmo, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um indicador que vem sendo popularizado no Brasil conforme vai passando o tempo, é um indicador utilizado muito pelos traders internacionais que agora tá se popularizando aqui no Brasil e eu vou mostrar pra vocês um indicador muito interessante que em conjunto com outros indicadores fica muito assertivo pra você que tá ou iniciando o mercado financeiro porque é super simples de utilizar, ou pra você que já opera e tá tentando achar um setup ou uma estratégia que seja lucrativa e claro, eu vou mostrar nesse vídeo como você analisa, mas lembre-se que nada é 100% assertivo pode ser que seja uma coisa muito boa, mas nunca é 100% assertivo, não existe o chamado santo grau e por isso que eu vou mostrar pra você como você opera usando esse indicador para antecipar e ter a melhor assertividade possível nas suas operações, tá certo? E claro, antes de nós começarmos esse vídeo, de praxe, não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nada e claro, comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo se você já opera esse indicador, seja no mercado B3, no mini índice, mini dólar ou até mesmo nos mercados internacionais, tá certo? Então, não deixe de você perder essa aula que é um conteúdo exclusivo e que somente aqui o canal da All Street tá passando pra vocês, tá certo? E agora, vamos ao nosso vídeo de hoje falando como funciona e como você aplicar passo a passo essa estratégia Analisando agora a questão do gráfico, pessoal Eu tô no índice SP500, que é um dos ativos onde eu mais opero e é onde eu faço as minhas principais operações, tá? Principalmente nos Estados Unidos, porque é um ativo não tão volátil quanto, por exemplo, o Mininx, é um ativo mais tendencioso, tá? Eu tô usando aqui a plataforma do MetaTrader da corretora da FBS, que é a corretora que eu uso pra fazer as minhas operações nos mercados internacionais seja em par de moeda, seja... Enfim, é a parte de índices internacionais, índices europeus, ações inclusive o link pra você baixar a plataforma está na descrição, então acesse, cadastre e baixe a plataforma de forma gratuita, o MetaTrader 5 E o link está na descrição desse vídeo pra você baixar a plataforma de forma gratuita pra você ter acesso ao mercado internacional de forma gratuita e, claro, no mercado ao vivo porque às vezes você abre conta numa corretora ele só dá atraso, dá atraso na cotação e aqui o mercado é ao vivo, tá? Então vamos lá, pessoal dentro desse operacional o que nós temos aqui? Nós temos o índice SP500 batendo o olho, nós conseguimos observar que ele vem de um movimento de queda e agora vem se estabilizando, querendo retomar mas agora fez um quendo bem grande de baixo tá? Eu vou adicionar essa nossa VWAP é... a gente costuma chamar de ancorada originalmente ela não vem no MetaTrader tá? Nem no MetaTrader da FBS ela não vem tem que baixar Então, por exemplo, aqui na parte superior do MetaTrader nós temos um íconezinho de uma sacolinha clicando aqui, ó eu vou aqui na aba de busca e vou pesquisar aqui, por exemplo VWAP ancorada ele vai aparecer aqui, ó Suite VWAP MetaTrader 5 então, até tem a própria indicação, né? Descubra onde as grandes instituições estão negociando e otimize seus investimentos com o indicador VWAP ancorada gratuita, tá? Então, por exemplo, você pode baixar o MetaTrader 4 também enfim é um desenvolvedor que fez essa parte operacional tá? Tem os comentários do pessoal então você vai clicar no botão download como eu já tenho eu vou clicar aqui em abrir, né? mas você vai clicar em download é bem simples só criar conta ali no MQL5 é de graça não paga nada e esse indicador é de graça também então eu vou lá no SP500 aqui vai... quando você baixar vai aparecer aqui no cantinho Suite VWAP eu vou clicar em cima e vou arrastar para o meu gráfico e aqui ele vai perguntar quais são as parametrizações, tá? então você vê que ele... tem algumas parametrizações que você pode colocar notificação no e-mail notificações no telefone não vem ao caso mas se você quiser você pode colocar, né? até mesmo você pode clicar por exemplo se tocar na VWAP ele vai notificar você então é bem bacana inclusive você pode deixar para ativar o som, né? qual o som que você faça quando ele encosta, tá? então eu vou dar OK eu vou dar o... ele começa através do último quinto que está se formando e eu vou selecionar qual que vai ser o ponto aonde eu vou começar a minha VWAP eu sempre vou começar a minha VWAP tá? a VWAP é ancorada sempre em regiões importantes como por exemplo, né? uma região de suporte ou resistência uma região onde você vê um fundo importante um topo importante tá? se eu vou pegar aqui deixa eu apagar aqui eu vou tirar um zoom ficar um zoom mais longe aqui o que nós temos aqui nós temos uma região muito importante nessa mínima que ele fez se você observar essa é uma mínima importante também eu vou traçar a linha essa nós temos uma mínima importante aqui e uma outra mínima importante aqui também então são dois pontos importantes onde você pode começar a tua VWAP eu vou começar no ponto mais extremo que é esse ponto mais embaixo eu vou lá em switch VWAP arrasto OK e vou aqui ó observe pessoal que ao longo desse tempo a VWAP ela vai traçando regiões importantes então se você pegar por exemplo vamos começar um pouquinho mais em cima que é uma região mais mais importante aqui por quê? porque é uma região aonde o preço ele dá aquela segurada então se você vê pessoal tá? é... dentro do operacional você vê que temos regiões aqui no nosso gráfico aonde ele bate e volta bate e volta né? se você observar ali às 7h20 da manhã mais ou menos próxima a essa região vou traçar aqui de novo próxima a essa região você vê que né? vou começar do ponto específico aqui ó que é o suporte né? você vê que ele bate e retorna inclusive agora ó agora ele bateu no ponto da VWAP por isso que tá aqui agora e já voltou né? porque são regiões importantes no nosso gráfico então toda vez que o candle estiver acima da VWAP tá? a VWAP serve como região de suporte e toda vez que o preço estiver abaixo da VWAP a VWAP serve como região de resistência então isso é muito 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 importante né? pra você determinar eu vou clicar com o botão direito aqui ó eu vou apagar ela eu vou pegar no movimento de baixa tem que sempre localizar uma região importante então por exemplo aqui é uma região muito importante se você observar é uma região de resistência então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar eu vou voltar um pouquinho no gráfico vou dar um zoom aqui nós temos uma região importante vou pegar a minha suite VWAP ou VWAP decorado e vou clicar aqui ó observe que toda vez que o preço está abaixo da VWAP ela serve como resistência então você vê que no mercado ele bate várias vezes aqui e volta bate aqui e volta bate aqui e volta então é um indicador desde que dá duas ou três operações que você pode fazer né? regiões importantes olha só esse dia aqui pessoal ele traz uma região importante ao longo do dia inteiro ele vem batendo batendo e voltando batendo e voltando então foi bem bem completa essa operação deixa eu pegar ele aqui ó vou dar um zoom melhor pra vocês verem aqui ó vou pegar a VWAP ancorada soltá-la aqui dá ok você vê que o mercado talvez ele está abaixo dela ele bate e volta bate e volta então é bem legal esse tipo de indicador porque é fácil você pode colocar zoom MACD pra você ver até onde você pode aguentar a operação né? eu sempre costumo deixar alvos pré-determinados mas se você quiser mexer a tua operação pode também claro não sou muito fã mas você pode ir mexendo a operação conforme a movimentação no mercado tá certo? então é uma operação simples fácil você pode aplicar em qualquer mercado isso é um ponto importante eu gosto muito de operar no mercado internacional com esse tipo de estratégia tá? inclusive vou mostrar pra vocês aqui ó você pode usar por exemplo no par de moeda no EURSD você pode usar no SP500 no Nasdaq também que é o S100 e o ouro o ouro é o querido do brasileiro que o brasileiro opera bastante incentivo o ouro tá certo? esse é um tipo de análise que você faz que é bem fácil direta e muito clara inclusive eu baixei a plataforma da MetaTrader 5 direto no próprio site da corretora pra você baixar de forma gratuita no próprio site da corretora você consegue verificar baixar a plataforma vai aqui em parte de negociação né você vem aqui em plataformas e você baixa o MetaTrader 4 ou o MetaTrader 5 pra qualquer de umas suas plataformas que você queira tá? então isso facilita bastante pra quem quer fazer os seus trades no mercado financeiro você pode até inclusive no canto esquerdo você consegue arrastar de um ponto até outro né por exemplo eu quero pegar o S30 que é o Dow Jones clico aqui arrasto e jogo pro gráfico ah se você quiser operar um outro ativo também eu posso selecionar outro ativo também tá certo? então esse foi o vídeo falando sobre a Viva Pancarada inclusive eu dou os créditos também pro Fabrício tá? que ele que falou Norton vamos analisar a Viva Pancarada que me indicou a Viva Pancarada eu fiz um vídeo pra vocês né e graças a ele ele deu essa ideia pra gente aqui tá certo? inclusive ele fala bastante sobre tape reading no canal dele lá do YouTube pra quem gosta de fazer análise de fluxos e tudo mais tá certo? se inscreva no canal do curso grátis aqui nós temos na descrição não se esqueça qualquer dúvida que você tenha entre em contato comigo né não tem custo algum entre em contato tira dúvida pergunta não tenha medo né eu tô aqui pra auxiliar vocês ensinar vocês operarem de forma correta pra evitar tentar recuperar o que perdeu ganância né a gente sabe que de trade pessoal no começo é só renda extra no começo você pode viver no começo é só renda extra quem sabe no futuro possa se tornar a tua renda principal não só de trade mas operando ações operando opções quando eu falo de opções não tem nada a ver com as binárias tá? é opções de ações tá certo? então pessoal não se esqueça seja membro pra você não perder nada aqui do canal do Alstreet tem vários outros benefícios não se esqueça de se inscrever nesse canal ativar o sininho pra você não perder nada e claro deixar o seu like comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau